Se liga só nesse caso que está viralizando agora no TikTok sobre supostamente um TikToker que spam separa com seu amigo da academia. O nome dele é Karim e ele ficou famoso por levantar pesos pesados de forma fácil e simples e no mínimo duvidosas. E agora além dele estar sendo acusado de spam separar com seu amigo, ele também está sendo acusado de usar pesos falsos. Eu separei alguns vídeos aqui de um influenciador que foi atrás dos dois para dar um expose nessa história e mandou mensagem aqui primeiro para o Karim falando que sabe de tudo o que aconteceu, que sabe que eles estão sendo ameaçados de serem banidos da academia por conta de toda essa polêmica, de toda a situação. Que também ele é um cara muito difícil de se lidar dentro da academia e ele respondeu basicamente assim, mano, você não tem nada a ver com isso. Complicado, né? Depois esse mesmo influenciador também mandou mensagem para o outro influenciador que é o Hércules, que é o amigo desse carinha amigo, né? Porque o cara bate separa teu nele. Então a gente pode imaginar que não deve ser muito amigo e ele fala, pô, por que você não conta a história? Por que você não está falando? E aqui, como vocês podem ver na mensagem, ele falou basicamente que move on, né? Ele seguiu em frente e quer deixar isso para trás. Enfim, o cara falou, não, tudo bem, entende, né? Mas que não pode deixar isso para lá. E de fato, porra, se isso de fato aconteceu, essa história não pode parar por aí. Tem que ser resolvida de outra maneira. E agora aqui na sequência eu vou deixar para vocês todo o trecho, 3 minutos falados, legendados, traduzidos do Hércules, que é o amigo do Carinha, amigo, né? E decidi expor toda a situação. E sendo muito sincero, eu achei muito esquisito os comentários dele, mas eu vou deixar rolando tudo. Então assistam que eu tenho complementos importantes para falar depois do vídeo. Então fica até o final. Então, galera, eu só quero dizer o que aconteceu entre mim e Karim. E a coisa é, nós apenas entramos em um pouco de argumento, você sabe? Nós tiramos algumas pontas, você sabe? E, eu sei, nós fizemos algumas pontas e coisas, mas, você sabe? Ele me pontuou um pouco aqui, porque eu estava morrendo. E, depois, nós conversamos, e, às vezes, gym bros podem lutar e, você sabe, fixe isso. E, isso é o que aconteceu entre mim e eu. Nós entramos em um pouco de argumento e s***, e, você sabe, nós lutamos e tudo estava bom. Mas, você sabe, eu não estava batendo, você sabe? Tem uma diferença entre você batendo com alguém e você sendo batendo, você sabe? E, eu não estava batendo, nós lutamos batendo entre mim e ele. E, nós lutamos batendo e tudo, e, você sabe? Então, isso é o que aconteceu entre mim e ele. Então, nada muito muito, você sabe? Muito fácil. E, eu quero dizer, depois que nós fizesse batendo, você sabe? É só como normal. Às vezes, você pode batendo com a gym bros. E, eventualmente, você pode, você sabe, você sabe? Você pode ficar com amigos novamente, mas, você sabe? E, você sabe, você sabe? Você sabe, você sabe? Você sabe, você sabe? Porque todos estão postando seus próprios vídeos e s***. Então, nós só aguentos e s***, e tudo está normal. Nós falamos isso e fixamos. Então, não é muito muito, eu não estava batendo. Então, eu não quero vocês achar que eu estava batendo, você sabe? Você sabe? Tem uma diferença entre isso, você sabe? Quando você lutou com alguém e você sendo batendo, você sendo batendo, você sendo batendo, você sabe que você é batendo, você não pode mesmo proteger você. E se eu estivesse batendo, eu não estaria vivo agora, você sabe? Então, você sabe? Então, há um diferenço entre isso, galera. E, tudo bem, você sabe? Nós recebemos a informação da gym, e nós desculpamos. E, sim, é tudo. E, é o único fato. Até ele sabe isso. Você pode perguntar. E, então, nós moramos lá, nós fizemos um pouco, e nós tivemos um pouco, que foi muito bom. E foi ótimo. Eu gostei. Eu gostei. E, é um tempo, que você trabalha com alguém, você só consegue fazer um clique. E, é tudo bem, não vou mentir. E, é tudo bem. E, é o que aconteceu entre nós. E, é o motivo que nós não filmamos juntos, é porque todos estão com muita gente. Eu sei, agora eu tenho que começar a ler o meu conteúdo. He does his own content So that's the shit And being honest Jim Ripper, I'm not lying to you Yes, of course, we did fight Yeah, I was bleeding a little bit But I wasn't beating up So I just want you to understand that And the thing is Between me and Karim, we are always like that But we do respect each other And we do like to film content And you know, sometimes you can argue With the Jim bros Things just, you know, you fall a little bit And everything is good So Jim Ripper is nothing bad Cara, sendo muito sincero Depois de tudo que ele falou Pra vocês entenderem, tá? Esse Arcos, ele tem 16 anos O Karim tem 22 Então ele é relativamente mais velho 16 anos, você lembra de como você era com 16 anos? Você tinha vergonha das coisas Você tinha medo E o que eu vejo é muito medo, muita vergonha Eu posso estar enganado, cara Pode ser tudo um teatro Pode ser tudo mentiras Pode ser, sei lá, o que for Mas o que parece é um menino de 16 anos Assustado, com medo E com vergonha de falar que foi spam Separa cara Vamos dizer que foi, tá? Vamos dizer que foi No caso de que isso seja verdade O que aparece pra mim aqui É um menino com vergonha, cara De admitir que isso aconteceu Porque quando você era moleque Você não tinha medo de falar Que você, puta, apanhou do amigo da escola É feio, né? Zoado, tipo, puta Vai todo mundo me zoar Mas cara, isso aqui é sério Se ele for spam, né? Isso é muito sério Mas o que aparenta é que se isso for verdade O que ele tá demonstrando É que ele tá com vergonha de falar isso E tá tentando Mascarar como algo saudável Pô, troquei ali e gostei A gente foi Deu uns Não, se quiser um maneiro Pá, um sparringzinho top E a gente sabe que, cara Provavelmente não foi isso Porque o cara é mais velho O cara é maior O cara deve ser mais enrolado Com mais malícia Então, muito, muito triste Essa situação Eu queria que vocês opinassem Aqui nos comentários Se vocês acompanham Esses dois nas redes sociais O que vocês acham De tudo isso Enfim, eu decidi trazer essa história Porque é complicado Esse tipo de coisa Acontece o tempo todo E não pode passar em branco não, velho Se esse moleque Dê um salve no Hércules Ele tem que no mínimo Responder pelos seus atos E se você é molecada Do outro lado 15, 16 anos Me assiste Se já passou por alguma situação parecida Você não pode ter vergonha Porque isso não é legal Tão pouco você apanhar Apanhe, separar Não sei se eu vou tomar bloco Mas enfim De alguém De algum amigo De algum conhecido De algum inimigo da escola Que seja Do colégio De onde for Não é legal, cara Independente de quem Bateu mais Quem apanhou mais Nada disso é interessante Muito menos se Realmente ele de fato Tomou um salve pesado Foi spam, né? Separa Cado Ele tá com vergonha de admitir Isso aí tem que ser levado Para a justiça E não pode sair de graça Tá bom? Então já me acompanhe Para mais conteúdos como esse Se inscreve no canal Deixe seu like Use o cupom PATRIC Em todo o site da ARMY Tamo junto E até a próxima E até a próxima Tchau